E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Manos, hoje eu vou jogar com o novo caminhão que foi adicionado no jogo, né, do American Truck, o caminhão Western, Western Stars. Mano, esse caminhão saiu aí de grátis, de grátis, né, de graça, e eu vou dar uma jogada com ele aqui. Eu dei uma mexida aqui em algumas coisas, eu troquei aqui, mas tá faltando colocar algo mais aqui nesse caminhão, que é muito bonito, muito lindo esse caminhão. Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente colocar nele aqui. Tem umas sirenes aqui, cara, na boa, mano, eu não curto colocar sirene no caminhão, mano, eu não gosto dessas paradas não, eu prefiro não colocar. Tem umas buzinas sirene, deixa eu ver como é que fica aqui, vamos dar uma olhada, deixa eu ver como é que fica. Deixa eu ver aqui. Tem umas rodas aqui pra mudar também, eu tenho que mudar essas rodas aqui. Apesar que, ah, já tá usando a mais cara, né. Vou colocar aqui então, é calotas que fala, não sei se é calotas. Vamos colocar aqui, eu tô atrapalhando, eu não tô atrapalhando aqui. Eu vou colocar a últimazinha aqui, ó, aí, top. Top, aí, ó, aí sim, mano, top de linha. Vamos ligar aqui as luzes. Ah, mano, eu não curto essas, 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 essas luzes aí de cima aí, mano, sirenezinha. Eu não curto essas paradas, mano, vou tirar. Eu acho muito feio, mano, muito, parece caminhão de reboque, né, ou ambulância, mano. Eu não, não gosto, não curto. Vou tirar. Bom, esse caminhão não tem muita coisa pra colocar, eu já coloquei ali alguns espelhos ali, tá, tá, tá ótimo, mano. O máximo que dá pra colocar são essas coisas aí, mano. Olha só, cara, nossa, é muito lindo esse caminhão, mano. Muito lindo. Top, confirmei aqui. Vamos lá, bora dar um rolêzão. Bora dar um rolêzão, mano, é isso aí. Vamos lá, tá carregando aqui. Mano, eu não vou fazer uma viagem completa, vou só dar um rolê só de leve nesse caminhão, tá? Vamos dar só um rolêzinho de leve. Não vou andar muito, não. Olha aí. Esse caminhão é muito bonitinho, mano. Eu gostei. Tá ali a plaquinha com o meu nome ali, Luan. Top, mano, top. Olha aí. Um bichão, né, mano? Muito legal. O bom do que eu acho maneiro do American Truck é que tanto o American, tanto o Euro Truck, eles adicionam os caminhões de graça, né? Não é cobrado pra colocar esses caminhões aí, né? Você não precisa pagar nada. Olha aí o interior. Tá dando pra ouvir aí o volume aí do caminhão? Tá dando? Se não tiver, eu vou aumentar aqui, mano. Aumentar aqui mais o volume aqui. Aumentar o volume aqui pra sair o barulho do caminhão. Olha aí. Damos uma olhada aí no interior. Simplesão. Nada tão... Tão chamativo. Mas eu vou... Eu vou puxar aqui o... O banco aqui pra trás um pouquinho pra gente poder ter uma visão legal, né? Do... Do painel. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma informação aqui, né? Sobre... O caminhão. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Top de linha. Muito top. Eita, mano. Eita, mano. Bichinho... Bichinho rock aqui, hein? Bichinho rock, cara. Bichinho rock aqui. Vamos embora. Eita, mano. Muito bonitinho, né, mano? Muito bonitinho, cara. Muito lindo. Olha só. Top. Top de linha. Valeu aí, galera. Seguindo aí, mano. Segue aí, seus pangaré. Deixa o like. Se inscreva no canal. Olha aí. Damos uma olhada aqui na frente dele. Maneiro, mano. Muito top, mano. Muito, muito top. Vamos lá. Vamos ver se eu acho alguma carga aqui. Alguma... Alguma carga. Sei lá. Só pra gente dar uma voltinha. Eu não vou fazer uma viagem completa, não, mano. Vai ser uma parada mais light. Vou só dar uma voltinha só. E, às vezes, viagem completa demora muito, né? Mais de meia hora. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse bitrem aqui que tá mais legal. O quê? Frutas. É isso? Frutas. Cara, não tô enxergando nada. Tem que usar um óculos já, mano. Tá ficando velho. Bora pegar ali. Bora pegar aqui a carga. Mano, eu tô jogando no controle do Xbox One. Cadê o controle? Ó. Aqui o controle. Xbox One, mano. Controle do Xbox. Aí, uma rézinha básica, tranquilo. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, mano. Olha só que bonito. Show de bola. Agora a gente pode ir. Eita. Olha, eu já tô fazendo doideira. Bora. Vou mandar só um pedacinho. Vai, garoto. Puxa. 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 Cara, eu venho agora... Vamos lá. Mostra que você é o manobrista. Mostra que você é o manobrista. Caraca, mano. Seria mais fácil ir pra lá, mano. Mas eu vou ter que virar aqui, ó. Já era, mano. Como é que vai agora com essa minhoca toda? Esse minhocão. Como é que vai? Aí, vai, mas vai tranquilo. Vai, tranquilo. Cara, eu sou o motorista profissional, né, mano? Pô, são vários anos de experiência aqui. E não é difícil, não. É fácil. Extremamente fácil. Sinalzinho. Eu gosto de respeitar os sinais de trânsito. Olha aí. Caraca, meu lindo, mano. Cromado, mano. De alumínio. Alumínio puro. Alumínio. Alumínio puro. Opa, sinal verde. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Que os caras estão atrás. Bora que os caras estão atrás, mano. Só que quando os caras ficarem atrás, não dá certo. Vamos lá. Eita, mano. Sai da frente. Aí, um trenzão. Ali escrito o Albert, né? Mas é uma... É uma cópia aí do... Do Walmart, né? Uma paradinha aqui. Sinal de trânsito. Aí sim, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, hein, mano. Deixa o like, combate. Porque ele é a live. A live, não. Compartilhe o vídeo com seus amigos aí. Vamos lá. Ih, rapaz. Deu umas engasgadas aí. Deu umas engasgadas aí. O que que houve? Também não que o meu PC é game, meu. Meu PC é um i7, mano. Dando esses garragalos aí, mano. Apesar que também eu gosto de jogar com tudo no Ultra, né, rapaziada? Tudo no Ultra. Vamos lá. Ó, vamos puxar daqui. Tudo no Ultra, tudo no Ultra. Tá no talo. Vamos subir até a pista lá. Aí a gente... Fecha com chave de ouro. Top, top. Dando aquela parada tranquila aqui. Only, only. Vamos olhar. Não vem ninguém de lá e também não vem ninguém de cá, mas... Como aí? Ah lá, tá vendo? O sinal tá vermelho. Mas nos Estados Unidos, você pode virar pra lá. Você pode virar à esquerda. Agora, pra quem vai virar à direita... Eu tô falando certo, mano. Pra quem tá virando à direita... Pra quem tá virando à direita, aí você tem que... Você tem que esperar o sinal. Eu acho que é isso aí, mano. Mais ou menos. Mais ou menos. Entendendo sobre as leis dos Estados Unidos. Nada mesmo. Nada mesmo, mano. Vamos lá. Mas o sinal, ó. Tá vendo agora aqui? Não precisa parar. Eu vou parar só pra fazer de conta que eu tô no Brasil e que eu tenho que parar. Mas se eu quisesse virar ali, eu virava assim mesmo. Mas agora sim. Agora eu vou. Bora. Tranquilo. Eita. Top de linha. Top de linha. Top. Western style. Novo caminhão do American Truck. Adicionado de graça. Você que tem um jogo original, hein? Original. Jogo pirata. Não sei não, irmão. Piratão. Não sei se... Ah, não sei, né? Galera... A galera é muito rápido, pessoal. Pessoal, né? Mas é isso aí. Novo caminhão do American Truck aí pra rapaziada... Baixar aí. Baixar não, né? Quem tem na Steam... O caminhão já... Já entra logo direto. Por isso que é bom você ter o jogo na Steam, mano. O jogo na Steam... É top. Atualiza rápido. É muito top. Rapaziada, eu vou parar aqui e vou ficando por aqui, então. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Mano, não esqueça de deixar o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E compartilhar também. Aí. O West End Star. O novo caminhão do American Truck. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Vou continuar minha viagem aqui. Obrigado. Tá aí. Novo caminhão do American Truck, mano. Corre lá. Já tá na sua... Já tá no seu jogo. Corre lá que já tá no seu jogo, mano. Vou puxar aqui, pô. Vixe, mó baradeiro. Tá atrapalhando o trânsito. Tá atrapalhando o trânsito. Ei, pô, galera. Deixa a galera passar, mano. Valeu, rapaziada. Tá atrapalhando.